Oi gente, hoje eu tô aqui no The Hair com a Sandra e eu vim fazer a Candle Cut ou então a Velaterapia que vocês já devem ter escutado falar. É uma técnica de hidratação e corte de pontas duplas bem diferenciada que tá bem na moda, tenho certeza que vocês já ouviram alguma coisa a respeito e hoje ela vai tirar todas as nossas dúvidas em relação a isso. Sandra, fala um pouquinho mais pra gente como que funciona essa técnica, pra que que serve, pra que que não serve, desmistifica ela um pouco pra gente. A Candle Cut ou a Velaterapia, ela funciona assim, a cliente tem ponta dupla nessa região aqui do cabelo. Se você tem ponta dupla na ponta, o que que acontece? Tu vai no cabeleireiro e ele corta. Só que se tu tem ponta dupla daqui, tu não vai perder todo o comprimento do cabelo. Então, o que que acontece? Aquele decreto é assim, tu chega no salão com o cabelo normal, a gente faz toda a limpeza desta pontinha dupla, porque a ponta dupla ela fica branca, né? Então, a gente limpa toda a ponta dupla, cauteliza com a vela, tá? Tira toda a pontinha dupla. Tu vai olhar assim e vai enxergar mais a boca. Aí a gente vem com a tesoura de porcelana e faz o corte bordado, vem com a tesoura de porcelana. Tirou toda a ponta dupla, lava o cabelo e faz uma super hidratação à base de queratina, proteína, colágeno. Daí a gente faz uma hidratação depois do calor da treina. Se é loira, se é morena, se é ruiva, se precisa de mais colágeno, mais queratina. A hidratação é de acordo com a necessidade do cabelo. Daí tem várias marcas no Enfim, várias marcas que a gente trabalha, de acordo com o cabelo. Finalizando isso, passando a vela, fazendo o corte bordado, hidratando, escova bem. E é importante dizer que não sai nada do comprimento, né? Não sai do comprimento, a cliente entra e sai com o mesmo comprimento. Ele é um corte para tirar esta parte feia do cabelo. E de quanto em quanto tempo que a gente pode fazer? Olha, não é recomendado para fazer tipo assim, cada vez. Sempre, todo mês? Não, tu pode fazer, eu diria, duas vezes por ano. Por quê? Porque tu não vai gerar ponta dupla em meio ano, né? Sim. A não ser, claro, que tu sofra um corte químico, que tu tenha algum problema com química ou com tração. Prender o cabelo nessa região muito forte, com os amarradores quebra. Pode ser colorante que causa dano, né? Pra isso também tem o ovaplex. Então, assim, tem que cuidar da saúde do fio. Cada seis meses tu pode fazer, mas que isso não é enxerga. E loira, morena, loira, morena, ruiva. Geralmente na morena e na ruiva é o que mais aparece a ponta dupla. Mas a loira camufla a ponta dupla. A morena é horrível, porque tu enxerga de longe. De longe o fiozinho arrepiado, né? Arrepiado. Aquilo é o arrepiado que tira. Não, e a textura que ele fica depois da sua idade é incrível, né? Quando tu pega o teu cabelo, aquele áspero, é a ponta dupla. Então, tudo aquilo sai. Vocês podem ver aí no vídeo, depois a Sandra fazendo, como aparece certinho. As arrepiadinhas, né? E depois ele já... A ponta sela, ou seja, fica pretinha, não fica pretinha. Daí, ali tu passa a mão, passa o peito, sai e a ponta tá na vinha. É. Muito legal, muito legal. Dá um medinho na hora de fazer. Dá um medinho. Parece que vai queimar todo o cabelo, mas... Não, eu quero. Mas eu quero queimar pelo contrário. É pra saúde do cabelo. É pra saúde. Adorei agora. Então, eu vou esperar mais seis meses pra fazer meu próximo. Com certeza. E espero que vocês tenham curtido. Podem acessar aqui a página do The Hair, o Instagram, as redes sociais, da Sandra também. E só marcar o horário pra vocês virem fazer de vocês. Obrigada. Obrigada, Sandra. Até mais. Tchau. 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 Tchau.